Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu quero deixar aqui pra você mais um videozinho. O nosso videozinho de hoje é muito especial, também é do tema chuva de bênção ou chuva de amor e eu espero que vocês gostem. Vamos lá, vem fazer fofurice comigo! Aqui estão os materiais que nós iremos utilizar nesse passo a passo. Eu já cortei, já passei os moldes para o EVA e o EVA que eu vou estar usando será o EVA branco e o EVA azul, mas você pode estar usando na cor desejada, você pode fazer de acordo com o tema da sua festa. Esse porta guardanapo, nós iremos estar usando também caneta permanente, palito de churrasco e a tesoura. Eu já adiantei fazendo, passando, né, nossos moldes para o EVA, já fiz o corte, agora iremos fazer a montagem. Eu vou estar fazendo a colagem do EVA branco sobre o EVA azul, né, e vamos ter essa bordinha azul que dá o maior charme. Vou estar usando a cola instantânea, passar a cola nas bordas e um pouco no centro. E vamos estar fazendo a junção dessas duas peças. Vou estar passando a tesoura aqui para tirar as imperfeições, né, que ficou do corte. Pronto. A minha outra parte já está colada, agora nós iremos colar na base, né, a base nada mais nada menos que um retângulo no tamanho da, dessa parte de baixo do nosso EVA. Eu vou estar colando dessa forma. A base vai ser colada ao lado da nossa nuvem, tá bom? Passar a cola instantânea. Esse EVA meu é um EVA duplo. Você pode estar usando EVA de 3 milímetros ou 4 milímetros. Eu vou estar colando nessa parte aqui do EVA. Da mesma forma, vamos fazer do outro lado. Iremos estar colando dessa forma. Só que antes de colar, nós iremos fazer o rostinho da nossa nuvem. Eu vou estar usando o palito e vou fazer para a boquinha e o para os olhinhos, só que o de cabeça para baixo. Fazendo a marcaçãozinha, agora estarei utilizando a caneta permanente e vamos cobrir essa marcação que fizemos. A boquinha eu vou fazer com a canetinha vermelha. Para o lacinho do menino, eu vou estar fazendo um círculo de 4 centímetros por 4. Eu vou pôr um pinguinho de cola no meio desse círculo e vou dobrar ele ao meio e segurar. Depois eu estarei colocando um pingo de cola nessa ponta. Tirar o excesso. Eu vou dobrar para encontrar com o meio que nós dobramos agora pôr. E da mesma forma, vamos fazer do outro lado. E vamos dobrar. E ele vai ficar dessa forma. E a tirinha de acabamento, que ela tem meio milímetro, nós vamos colocar no meio desse lacinho. Vamos passar a cola atrás. E vamos fazer o acabamento. Essa forma, tirando o excesso. E assim ficou o lacinho do menino, onde nós iremos colocar esse lacinho aqui embaixo. Tá bom? Vamos colar. Um pinguinho de cola. E vamos colocar o nosso lacinho. Dessa forma. E estarei colando na base. Passando cola na base. E vamos fazer a junção desse lado. Está pronto o nosso porta guardanapo do tema Chuva de Benção ou Chuva de Amor. Tá bom? É mais essa olhinha que eu quero deixar para vocês. E você pode estar fazendo qualquer cor. Tá bom? Pode ser verde, lilás. Ou rosa. Espero que você tenha gostado. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.